Como tornar as tecnologias mais acessíveis a todos? Essa e outras questões vão ser debatidas no Fórum Internacional do Software Livre, considerado o maior encontro sobre o tema na América Latina. Até o próximo sábado são esperados mais de 3 mil visitantes no centro de eventos da PUC em Porto Alegre. Das novidades em robótica, a educação infantil na era digital. Em um único espaço, mais de 500 horas de atividades para discutir tecnologia. Este é o Fórum Internacional do Software Livre, que nesta edição tem como tema principal a internet das coisas. Mas você sabe o que é isso? Hoje já temos os carros, já temos os celulares com chip e dialogando, conversando com a nuvem da internet. Mas é possível você ter a geladeira, o fogão, você ter o controle de iluminação da casa e quaisquer outros objetos, desde que eles tenham um chip e uma conexão, incorporados numa grande rede que pode ser gerenciada à distância, inclusive, e conforme o interesse do usuário. Mas a ideia é debater como se dá o acesso a essas tecnologias. Ainda tem que amadurecer muita coisa em volta, não só novas tecnologias, proporcionando um custo mais acessível dos próprios componentes, e isso vai facilitar, viabilizar para o usuário final, mas também como políticas, políticas em conjunto, um governo em conjunto, e maior informação e acesso à população. Disponibilizar e fazer com que a internet das coisas realmente seja democrática. E facilitar o acesso é um dos objetivos aqui. Afinal, o software livre é desenvolvido para que o conhecimento chegue a mais pessoas. A gente explica melhor. A expressão software livre designa um programa de computador que pode ser executado, copiado, modificado e redistribuído pelos usuários, tudo gratuitamente. O software livre está baseado na premissa de que o conhecimento livre, a colaboração e o compartilhamento necessitam de conhecimento livre para acontecer. E esse debate, essa colaboração, esse compartilhamento, a partir de conhecimento livre, vai produzir mais conhecimento livre, e não conhecimento privado. O benefício disso é para todos, é para a sociedade como um todo. Já acostumada a utilizar software livre, essa pequena equipe de reportagem da escola Morro da Cruz de Porto Alegre veio buscar informações sobre o fórum. Todo o material é trabalhado em sala de aula e publicado em um blog. Uma das perguntas foi o que eles estão fazendo, o que eles estão trazendo para cá, e eles falaram que estão trazendo, querendo mais, como pode explicar, aprender mais sobre o software livre. As ferramentas que eles usam é tudo baseado no software livre, para editar os áudios, as entrevistas que eles fazem. A gente tem que saber o que fazer e como fazer, como produzir conhecimento em cima dessas ferramentas que eles estão aprendendo. Não ser um ser passivo de informações, mas sim um ser ativo que sabe o que produzir com as informações. O fórum vai até o próximo sábado no Centro de Eventos da PUC. As palestras também podem ser assistidas pela internet no site softwarelivre.org.br.fizel17.